Que o Senhor Jesus lhe abençoe rica e abundantemente, no limite. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, promoverá livramento para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios 10, 13 Em 1876, na Inglaterra, foi passada uma lei que obrigou todos os navios a terem uma marca pintada na lateral que indicava o seu limite de frete. Quando o navio baixava na água até aquela marca, não era permitido que fosse embarcada mais mercadoria. O uso compulsório dessa marca tornou as viagens marítimas daqueles dias muito mais seguras. À vista de Deus, cada um de nós tem uma marca semelhante. Os fardos e responsabilidades que Ele nos permite carregar podem parecer insuportáveis, mas Ele conhece os nossos limites e não nos permitirá passar por mais do que temos condições de suportar. O apóstolo Paulo fala de três coisas acerca das provas. Ele diz, a tentação ou a prova é um fato para todos, é inevitável. Vamos enfrentá-las. Depois ele diz, as tentações que nos sobrevêm não são únicas, isto é, outras pessoas já passaram por elas. Inclusive o próprio Jesus, que em tudo foi tentado. E finalmente ele diz, Deus sempre proveu uma saída para a tentação. Então, o apóstolo Paulo diz, nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que vocês fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Já ouvi algumas vezes pessoas dizerem, essa aprovação é maior do que eu. Esse sentimento, essa paixão é maior do que eu. A pessoa pode até achar que seja maior, mas não é. Porque Deus não deixa chegar provação além das nossas forças. E mais, ele diz que estará conosco. Então podemos suportar, sim. A promessa de Deus é confortadora. A segurança dada nesse versículo é permanente consolo e fonte de força para os cristãos. A nossa confiança está na fidelidade de Deus. A figura que Paulo nos sugere é como se um exército estivesse preso entre montanhas num desfiladeiro, como um beco sem saída. E de repente, Deus faz surgir uma passagem para escapar. A semelhança do povo de Israel entre o exército faraônico e o mar vermelho. Não havia saída, mas Deus dá o escape, abrindo uma passagem pelo meio do mar. As vezes, achamos que não vamos suportar as lutas, dificuldades e aflições desta vida. Parece que estamos no limite do desespero, no limite das nossas forças, no limite da nossa fé. Lembre-se, Deus está promovendo o livramento. Abraão, quando foi provado para oferecer seu filho Isaac no altar, certamente estava se sentindo no limite de sua fé. Mas ele não recuou. Ele foi em frente na sua confiança em Deus. Então, Deus deu o escape, proveu um cordeiro para o sacrifício. Sua fé foi provada e aprovada. Não é à toa que ele é chamado de o patriarca da fé. Jó também chegou no limite de sua aprovação. Mas Deus estava com ele o tempo todo e depois virou seu cativeiro. Mudou sua sorte, mudou sua história, reverteu toda a situação. Deus só permite um mal na sua vida que ele sabe que vai transformar em bem, em benção. Você crê? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Jesus nos fez um convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Socorre, Senhor, os aflitos, oprimidos, provados, tentados, sobrecarregados por lutas e provações. O Senhor caminha conosco e proveu o escape. Ajuda-nos a crer nisso. Abençoa todas as pessoas que nos acompanham nessa reflexão, neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém essa mensagem. Deus lhe abençoe. Tchau. Amém. Obrigado.